Só que a polícia começou a investigar e olha só o que que aconteceu. Foram pelo menos quatro incêndios provocados por ele. O Evandro, o mandador, ele foi em busca dessa história e descobriu quem era. E junto com a polícia, os policiais foram atrás para prendê-lo. Vamos acompanhar? Coloca o Evandro na tela, coloca no ar. Esse homem que aparece na imagem, para a polícia civil, é responsável por ter ateado fogo e destruído pelo menos quatro imóveis nos últimos dias em Sarandi. Os incêndios foram registrados entre os dias 12 e 14 de novembro. Veja como o suspeito agia. Ele acende dois focos neste estofado e logo depois deixa o local. Em um dos casos, o próprio suspeito acionou o corpo de bombeiros. A principal pergunta é por que este homem invadiu os imóveis para atear fogo. Ao delegado, ele diz que estava tentando contra a própria vida. Mas as imagens não mostram isso. Após colocar fogo, ele saía imediatamente do local. Agora foi pedido um laudo de sanidade mental do suspeito. Até esse resultado sair, ele continua preso. Câmeras permitiram capitanear ali a camiseta que ele utilizava. A partir daí, do rosto dele, ele foi identificado, foi conduzido aqui. Não hesitou, confirmou a maior parte dos incêndios. Durante o trabalho de investigação, foram apreendidos uma camiseta e um aparelho celular. No telefone, foram encontrados vídeos dos incêndios e o trajeto dele nos dias dos crimes. Veja que os pontos são parecidos e próximos. Ele agia sozinho, segundo a polícia. No celular dele, mostra-se ali que ele transitou, a linha do tempo transitou nos locais, nas empresas que foram ateadas fogo. Principalmente isso mostra também, certo, o ar ali, ele ateava fogo, se afastava, filmava esses incêndios. E também chamava ali, chegou a avisar a um profissional da imprensa e avisar o próprio corpo de bobeiros. O primeiro incêndio ocorreu em 12 de novembro, quando atiou fogo em uma empresa de reciclagem. O segundo crime foi registrado no mesmo dia, porém, na Avenida Adhemar Bornia. O incendiário invadiu um lava-jato e atiou fogo em dois sofás. O terceiro crime foi registrado no dia 13 de novembro, na Avenida Antônio Volpato, no Jardim Europa, em uma empresa de componentes automotivos. O quarto caso foi em uma empresa de compensados. Parte do escritório do comércio foi queimado, destruindo documentos e cheques de clientes. Que filho da mãe, né? O cara, e por isso que nós estávamos falando, e eu lembro na época o Ricardo Freitas estava conosco no Cidade Alerta, e nós falávamos sobre isso. Eu até vou pedir para colocar o Evandro, ó, aqui em pé comigo, ou deitado. Porque, assim, eu ainda questionava, eu falava para o Ricardo, Ricardo, temperaturas elevadas, o tempo seco, devem estar ocasionando esses incêndios, porque, assim, é todo dia nós estamos falando de incêndio. Ele é, Nader, pois é, pois é. E agora você me conta essa história da prisão desse cara. É um filho de uma mãe. E o pior, viu, Nader, o que que leva ele a colocar fogo? Será que é prazer em ver as coisas dos outros sendo destruídas? Será que é inveja? Ou será que realmente ele tem algum problema mental? Não sei, viu, Nader, eu acho que é a primeira opção, ele gosta de ver a destruição. Eu até liguei para o doutor Adriano Garcia, que rapidamente me atendeu, e falei, doutor, mas o que que levou esse rapaz a colocar fogo nesses locais? Olha, Evandro, no depoimento, o delegado disse, que é porque ele queria cometer algo contra a própria vida dele. Mas aí a gente olha na imagem, Nader, ele coloca um fogo aqui, coloca o fogo ali, nem começa a lastrar o fogo direito, ele, ó, vaza. E deixa todas as coisas queimando lá, deixando prejuízo para as pessoas em Sarandí. E aí, se ele estivesse tentando algo contra a vida dele, ele não sairia dali. Isso aí seria uma doença, seria um problema de depressão, talvez, né? Mas ele coloca fogo e sai correndo. E pior, dissimulado, viu, Nader? Em uma das ocasiões, ele colocou fogo, ó, pegou o celular, ó, é do corpo de bombeiros, estou ligando para ajudar aqui, porque pegou fogo num local aqui, não sei o que, com a maior cara de pau, ele ainda ligou para o corpo de bombeiros para poder avisar que estava pegando fogo. Então, uma situação difícil, né, Nader? Por isso que antes de falar, Evandro, o que eu estou com vontade de falar, eu quero perguntar para você. Esse menino, ele tem problemas, questões mentais? Ele é uma pessoa que está em sã consciência, ou seja, ele está com 100% da sanidade mental dele, ou existe a possibilidade dele ser um doente? Então, com essa situação, né, tão controversa, de tantos porquês que ele não conseguiu responder para o delegado, o doutor Adriano pediu um teste de sanidade mental dele, um laudo de sanidade mental, que aí sim vai apontar se ele realmente tem esse problema ou não, né, Nader? Vamos aguardar esse laudo aí, foi pedido, mas, poxa vida, está estranha essa história aí, né? Parece que ele gosta de colocar fogo, sai com o intuito de prejudicar os outros mesmo, né? Mas vamos aguardar esse laudo aí, porque o laudo foi pedido. Pois é certo, atentar contra a vida dele, isso ele não estava fazendo, né? A gente até respeitaria, porque eu vou até aguardar esse laudo para comentar o que eu iria comentar, e vou te dizer o seguinte, a gente que é do interior, a gente costumava matar formigueiros, sabe quando tinha formigueiros na nossa casa lá? A gente pegava óleo e jogava no formigueiro e tacava fogo. Aí ia falar para tacar óleo no formigueiro e botar ele sentado em cima do formigueiro. Mas aí eu vou aguardar o laudo para fazer um comentário sobre isso, para não dizer, né, que a gente está... O rapaz é doente e tudo isso. Mas atentar contra a vida dele é uma coisa certa, isso ele não estava fazendo. Não, eu também anotei as imagens, assisti as imagens várias vezes, vocês assistiram também na reportagem que a gente produziu. Ele não espera nem um minuto, ele coloca fogo e sai correndo. Se tivesse algum indício ali de tentativa de ato extremo, ele ficaria talvez ali, tentaria, né? Aí a gente sabe que é um problema de uma doença, problema psicológico, algumas pessoas também ligam a religião, né? E tudo mais, a gente sabe dessas questões. Mas ele não fica nem um minuto, ele põe fogo e sai correndo. E ainda liga para o bombeiro, ainda é dissimulado de ligar para o bombeiro, né? Então, alguma coisa estranha tem aí. Vamos aguardar esse laudo aí, o doutor Adriano vai nos avisar, né? Ele conduziu a investigação, apurou tudo, né? E agora trouxe as informações para a gente. E quando sair o laudo, ele vai nos avisar, tenho certeza. Certo, Evandro, obrigado pelas informações. Tchau, tchau.